Meu problema se chama Belisario Cavalcante, meu pai! Ela disse alguma mentira? Ele é o mesmo trambiqueiro, safado e barato da minha infância! Ladrão de galinha! Antes tivesse ficado preso pra sempre. Safado! Alô, é o Vidal. Eu queria avisar que eu não quero mais alugar o meu apartamento no edifício Copa Mar pra Virgínia Batista. Recusaram como? Quem? Por quê? Será eu, Belisario? Telefonei pra mobiliária e a cretina da funcionária que me atendeu disse que a minha ficha havia sido recusada. Insisti, que eu não sou besta. Aí ela veio com outra conversa, que houve um engano, que o apartamento já havia sido alugado antes. Mas por que raios recusaram a minha ficha, Belisario? Edifício Chimprim, minha filha. Gente sem eira nem beira. Eles não sabem quem são Virgínia Batista e Belisario Cavalcante. Sei não, Belisario, viu? Sei não. Essa recusa tá engasgada aqui, ó. Eu vou tirar e só limpo. O Tocantins é um dos poucos estados onde ainda não temos negócio. Pois justamente o meu projeto é essencialmente voltado pro mercado europeu, onde pouco se sabe sobre o Tocantins. Aliás, as possibilidades para o turismo ecológico lá são enormes. Eu imagino que vai ser necessário um investimento alto em infraestrutura. Pois é, por isso que eles estão aqui, em busca de parceiros, né? Ai, desculpe, eu tenho uma teleconferência com Milão, preciso subir. Fabiana, você me faria a caridade de acompanhar o Esteves, minha esposa, até o escritório de arquitetura que cuida dos nossos projetos? No centro? Sim. Claro, sem problema. Eu tô com aquela pilha de processos pra ler que o senhor me pediu pra ler com urgência. Eu sei também que isso não é a sua área, não é a área dela, mas você faria, por mim, as honras da casa. Claro. Por favor. Acho importante. A parte mais fraca dos seus projetos é justamente a construção dos hotéis. Desculpe, mas minha sincera opinião sobre isso tudo. E acho importante essa conversa com os arquitetos. Eu gostaria que você conversasse com eles pra que eles analisassem os projetos todos, tá bom? Claro. Eu vou sim. Eu preferia descansar um pouco. Essas reuniões são muito estressantes. Você tem razão, tá muito quente realmente, mas aqui isso vai ficar melhor. Fica à vontade, por favor. Santana, o senhor quer ver as correspondências e os e-mails agora ou mais tarde? Mais tarde, mais tarde. E a partir de agora eu não estou pra mais ninguém. Você viu bem, meu filho? Ninguém é ninguém. Sim, senhor. Fecha tudo. Linda. Que pele. Que pele. Que pele que você tem. Delícia. Linda. Foi ali que eles me pegaram e você me socorreu, não foi, pai? É, é exato, Daniel. E eu estava escondido aqui atrás desse posto. Então eu vi a moça subir essa escadaria aí e entrar lá em cima naquela porta. Eu sou no seu apartamento. Não, mas eu vou descobrir o apartamento. E você é aqueles meninos que vão me dizer. Eles devem conhecer a vagabunda. Não, espera aí, Daniel. Você insiste em correr perigo. Vai... Isso é muito perigoso, filho. Pai, pai, fica tranquilo. Faz o seguinte, marca 20 minutos no relógio e me liga no celular pra eu te dar um retorno. Tá. Tá bom, mas olha, se cuida, hein. Se cuida. Fica tranquilo, pai. Tchau, 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 tchau. 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 Passagem pra Espanha e voo diurno. Tu fez como a gente combinou? Aham. Trouxe a mala pra cá e não volto mais em casa, não. Tem risco de ter nenhuma pra entrar, mas... Beleza. Aí na volta eu passo aqui, pego a mala e vou pro aeroporto. Na volta como assim? Volta de onde? Será que eu vou levar a grana pra um sujeito, Jader, que troca em euro e manda pra Espanha, entendeu? Às vezes eu levar no avião a grana. Não sou otária, né, Jader? Vou levar essa grana comigo na mão. Também é aqui perto do escritório dele, gente. Eu vou num pé e volto no outro, beleza? Tá bom. Se apressa. Vai, vai, vai. Volta logo. Eu vou ficar te esperando aqui, entendeu? Depois que eu ia pra aeroporto, pra ter certeza que vai embarcar. Beleza. Beleza. Repassando, então. A conversa com a garota vai ser gravada pelo gravador que tá no meu bolso. Isso. Vou trazer a Thelma aqui na rua e digo que deixei a pasta com dinheiro dentro do carro, é isso? Quando o senhor entregar a pasta, nós damos o flagrante. Ok, bom, eu vou lá que tá na hora que eu combinei. Nada, bota só. 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 Aplausos O vento acabou com sua fraída na Vitorada. Nossa, parecia tempestade de areia quando eu tive que vir embora correndo. Vai cair o maior toroço, Bih. Vai, vai. Obrigada. Não é assim não, amor. Já disse que foi a última vez. Não imaginei essa não, quer saber? Tô cansada dessas suas bebedeiras, dessa sua falta de responsabilidade. Quer se matar, se mata sozinho. Luiz, eu por favor. Você é mulher da minha vida. Eu te amo tanto. E eu não te amo? Amor não é tudo não, Evaldo. Agora deixa eu ir que eu tô atrasada. Lá tá certo, Evaldo. Poxa, o cara talentoso, que nem você ficar se destruindo. Evaldo, você tá exagerando. É verdade, de vez em quando eu gosto de tomar um traguinho. Mas olha, hoje não bebi nem um bode. Eu vou emeter a cara no trabalho pra provar pra ela que eu tô bem. Dizem que ele faz umas joias lindas. Sou louca pra ver, mas ele não mostra pra gente. É, não sei de joia nenhuma, só ver joelho de cara cheia. Tchau. Liga pro gerente do hotel da barra, diz que eu tô a caminho. Se o engenheiro chegar, pra ele me esperar um pouquinho. Ah, Daniel, o seu carro não ficou pronto ainda. Eu liguei na oficina, eles disseram que só amanhã. Mas eu vou pedir um carro nosso. Garagem? Por favor, eu preciso de um carro pra levar o senhor Daniel Bastos pra... Mas nenhum. Tá bom. Todos os carros estão em boa. Deixa, deixa. Pega um taxi ali na frente. Licença. Olavo, acabei de passar no departamento do pessoal, tá? Fecha a porta, Fred, rápido. Fecha a porta aí. O que que foi? Entrou água. Entrou muita água aqui. Sabe o dinheiro que eu tirei da conta do grupo e passei pra minha? Não vou ter como repor. E as ações? Queda livre. Se eu vender agora, eu vou perder uma fortuna. Calma, 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 que nós vamos pensar numa solução. Quanto tempo você tem pra repor esse dinheiro? Não tenho tempo nenhum, Fred. O fornecedor já tá cobrando a dívida. O cara que eu achava que mandava lá não manda mais em nada. O responsável disse que não renegociei a prazo de última hora. Enfim. Então se você não conseguir levantar esse capital... Vão descobrir que 200 mil reais do grupo foram parar na minha conta. Logo agora que eu consegui tudo o que eu queria. Não é bem que eu consegui chegar. Vai cair um pé d'água. Nossa, por que eu andei hoje? Fui tudo quanto é loja, salão aqui perto. Andei pra mais de 20 ruas. Peraí, tá aqui. A gente pensa que emprego no Rio é fácil? É nada. O dinheiro acaba, né? Já não trouxe muito se eu continuar assim. Será que vocês não estão precisando de arrumadeira aqui? Não estão precisando de nada, não. Vai cair uma chuva. Você não faz ideia do venda-val pra ir na rua. Ah, bom que hoje eu resolvi ficar por aqui mesmo. São novas? É. Desenhei há dias, tô fazendo agora. Hum, lindas. Como é que você tem ideia pro desenho de uma joia? Ah, depende. Essa aí eu comecei a pensar depois daquele passeio que a gente fez no Jardim Botânico, lembra? Lá o que não falta é inspiração. Com tanta árvore, pássaro. Você que é talentoso mesmo. Eu vou ao Jardim Botânico, adoro. Mas a única ideia que eu tenho depois é sair dali e almoçar. Lembrei. Adivinha o que sobrou e seu cá se deixou eu trazer? Hum. Bolo de jantim. Hum, com um cafezinho. Tudo que eu tô precisando. Eu vou passar um café, tô querendo esticar as pernas, né? Sabe o que eu mais gosto nesse mundo de te ver assim? Assim como? Trabalhando, criando essas coisas. Longe da bebida. É. Tô me esforçando, né, Luísa? Você é muito bom. Bom mesmo, vai longe. E eu não tô falando da boca pra fora, não. Vai longe mesmo. Principalmente se aquela trambiqueirazinha não te atrapalhar. Ué. Você perto de mim, ninguém vai me atrapalhar. Alô! Paula! 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 Sou eu! Ei! Paula! Parou o ônibus, por favor! Meu amigo, por favor, para o ônibus, você não está entendendo. Por favor! Encontrei a mulher que eu amo, mulher da minha vida, pelo amor de Deus, para esse ônibus! Senhor! Senhor! Senhor, sabe o medo que eu estava de nunca mais ver você na minha vida? Que saudade que eu tenho de você, eu pensei em você em cada momento, desde que nós nos separamos, que não teve um instante que eu não pensei em você. Mas eu tinha certeza que a gente ia se encontrar, eu nunca perdi as esperanças. O que aconteceu, Paula? Por que você sumiu lá na Bahia? É... Meu nome não é Paula. Dá licença? Por que você está dizendo isso? Se abre comigo, Paula. Eu amo você. Olha aqui, vamos parar com essa palhaçada, senão eu vou chamar a polícia, hein? Você não tem motivo para estar agindo desse jeito, Paula. Meu nome é Thaís! Thaís? Me desculpa, filha, me desculpa. Me desculpa, eu... Eu tinha que salvar você, filha. A sua mãe... Eu não podia deixá-la fazer aquilo... Aquilo com você também eu não podia, filha. Procura... Procura... Procura por eles. A sua... A sua... A sua mãe morreu. Mas você... Você tem... Um avô, filha. O seu avô... O seu avô... Está vivo. Você tem... Um avô. E você... Também tem. Você... Tem... Também. Eu vou encontrar esse avô. O resto da família. Um parente que seja. Eu vou. Eu... Eu... Eu não entendo por que você está mentindo. Você não tem motivo. Ó, ó, ó. Paciência tem limite, hein? Cuidado. Paula, você não está entendendo? Eu estou esse tempo... Eu já fiquei... Eu já disse que meu nome é Thaís. Você é louco? Ou quem? Por que você está agindo assim? O teu cabelo está diferente? Você mudou o seu estilo de se vestir? Mas você não pensou que eu não fosse reconhecer... A mulher que eu amo. A mulher com quem eu vou me casar. Você não pode ter esquecido o que... O que aconteceu entre nós lá em Marapuã. Foi um encontro único. Eu sei que foi forte para você também. É... Meu amigo... Eu não sou essa pessoa que você está procurando. Tá? Me esquece. Tenta compreender. Eu não estou brincando. Isso é muito importante para mim. Você não é mesmo a Paula? Ai, meu saco! Você não fala assim. Olha com isso. Olha aqui. Eu vou chamar um guarda. Guarda! Se você for maluco, você deveria estar no auspício. Para, para. Presta atenção. Olha para mim. Você acha que eu sou maluco? Sim. Aparentemente, sim. Fica, eu peço para você. Eu te imploro. Cinco minutos. Vamos até aquele bar ali. A gente senta ali para conversar cinco minutos. Por favor. Você podia me dar uma razão? Só uma para sentar para conversar com você em algum lugar? Olha aqui. Volta lá para o seu ônibus, vai. Porque pela tua aparência, a passagem está cara para você, meu amigo. Fica, eu estou te pedindo. Por favor. Cinco minutos. Cinco minutos. Ok. Eu acredito que você tenha me confundido com outra pessoa. Tá? Tudo bem. Normal. Isso acontece. Mas eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que cuidar da minha vida. Tá? Agora me deixe em paz. Fica, eu estou imporando para você. Cinco minutos. Por favor. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou. Mas cuidado comigo, hein? Que eu não sou babaca. Cinco minutos. Tchau. 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 Obrigado. Ora, ora, ora. A morena mais marrenta da Bahia. Tá precisando de alguma coisa? Manhã. Música É incrível como de jatinha, rápido mesmo. O senhor nunca tinha vindo assim, não, doutor? Não, Sérgio Otávio. Só de carro ou de helicóptero. Ladonte Vita. Bom dia, dona Ana. Bom dia, senhor Antenor. Bom dia. O Daniel vai para o quarto verde e a Fabiana para o azul, por favor. Pode deixar. E você, Sérgio Otávio, fique por aqui. Dona Ana Luísa vai sair com a doutora Fabiana, vai apresentar a cidade a ela. Ela está vindo a Paraty pela primeira vez. A cidade é linda, doutora. A senhora vai ver. Mas deixa eu te mostrar primeiro a casa e o seu quarto? Eu tinha imaginado um outro tipo de casa. É, não tem a cor local de Paraty, mas é muito gostosa. Você vai ver. E o mar está parecendo magnífico. Ok, tudo bem. O doutor Olavo já vai te receber, então. Obrigado, Sheila. Quer uma água? Ah, não. Não, não. Precisão. Achei lá. A reunião já começou aqui, né? Será. Você é aqui? O senhor não é o pai da... Pai da Camila? Heitor, como vai? Como vai? Vocês se conhecem? Mais ou menos. Heitor, esse é o Frederico Navarro. É o gerente geral de compras. Você? O Felipe não precisa fazer gênero, né? Imagina. Quando eu conheci o Felipe, estava na batalha. Mas você me falou que estava de baixo astral. Posso saber por quê? Meu pai, Thaís, o inferno. Está cada dia mais pão duro, fazendo pressão para eu trabalhar com ele nas indústrias. Mas isso não é o pior, não. Ele ainda não aceitou a sua opção. Acho que não vai aceitar nunca, até desistir já. Ah, espera lá, Hugo. Isso é pessimismo, cara. O mundo está caminhando, está evoluindo. Não para o papai. Aquilo lá tem ideia fixa. Sabe quando eu tinha 19 anos, ele me obrigou a servir o exército? É? Ele dizia que servindo o exército, eu ia ficar mais maduro, sacou? Gente, um homem com tantas relações, né? Podia me arrumar aí um excesso de contingente, sei lá. Mas não. Me obrigou a servir na tropa. Forte de Copacabana, pode? Nossa, coitado. Coitado do gato que nasceu pelado. Eu adorei. Por mim, eu estava de uniforme até hoje. Foi ótimo. Ai, você é muito louco. Não, mas espera aí. Uma hora ele vai ter que aceitar. A gente está no século 21, né? Não, papai está no século 12. Inquisição. Se ele puder, ele me manda para a fogueira. Ele está... Está ameaçando cortar minha mesada, tirar meu apartamento. Não quero nem pensar. Pior que ele veio passar o final de semana aqui com a mamãe aqui no Rio, né? Daqui a pouco eu vou jantar com os dois lá. Agora, você acha que eu posso apresentar o Felipe? É, é complicado, né? Pior que a gente está de viagem marcada para Buenos Aires. Cinco dias. E eu tenho certeza que o Coroa vai brecar. Ele está fechando as torneiras mesmo. Peraí, peraí, peraí. Eu tive uma ideia. O quê? Essa noite eu estou de bobeira. Eu posso jantar com você e com seus pais. Você me apresenta como sua namorada. Quem sabe o Coroa não dava uma relaxada. Peraí. Você seria capaz de fazer isso por mim? Mas é claro. Ainda vou te agarrar muito no restaurante de dar muito beijinho. Aqui, olha. Aqui. Linda, linda. Nossa. Você... Está linda. Obrigada. Tá bom. Tchau. 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 Vamos lá. Oi, pai. Oi, mãe. Eu tomei a liberdade de trazer a Thaís. A gente tá namorando. Você tá namorando essa moça linda, filho? Olha, veja lá em Doutor Lucena. Não elogia muito, porque seu filho é ciumento. Você é silvo. Dá licença. A senhora ainda precisa de mim, Dona Ana? Não, obrigada. Boa noite, Sérgio Otávio. Boa noite. Você viu o Daniel? O Daniel tá na casa do Nereu. Eles, com certeza, tão matando as saudades. Claro. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Pois não. Não comente com ninguém. É assunto particular. Claro. Você sabe se o Daniel tem namorada? Eu fico constrangida de perguntar ao Nereu e como você conhece muita gente do grupo. Olha, Dona Ana, pelo que o Nereu fala quando vai ao Rio, eu acho que... eu acho que no momento o Doutor Daniel tá sem namorada. Obrigada de novo e boa noite, Sérgio Otávio. Boa noite. Com licença. Boa noite. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. É Ana Luísa.